Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Na sociedade hindu, se alguém trabalhasse em um cemitério, ele seria considerado um párea. E nesse caso, ele receberia o nome de virag, uma pessoa que trabalha com os mortos. Um dia, um desses virag chegou a casa de Gigidari Lau. E Gigidari Lau lhe deu uma bela recepção, muito calorosa. Ofereceu a ele reverências e lavou seus pés. As pessoas da cidade, quando souberam que isso tinha acontecido, se opuseram a isso. Eles disseram que Gigidari Lau não poderia ser um verdadeiro brâmane, pois acabou de servir um virag. Um rapaz que trabalhava com cremação e corpos mortos. Gigidari Lau disse que ele não era um virag, mas ele o via como uma pessoa que era um renunciante. Alguém que fazia o bem para servir a todos na humanidade. E além do mais, apesar daquele rapaz mexer com cadáveres, ele era um grande devoto do Sr. Vishnu. E justamente por isso, não convia que as pessoas insultassem aquele homem. As pessoas que estavam ali, desafiaram Gigidari Lau, dizendo o seguinte. Se você se acha tão puro, o suficiente para tocar em virag, com certeza você deve ter poderes místicos. E se tem poderes, seria que você conseguiria reviver alguém que tivesse morrido? Gigidari Lau, ouvindo aquele disparate, para poder dar uma lição, inspirado pelo Sr. Supremo dentro de seu coração. Aceitou aquele desafio para proteger a honra daquele homem. Pouco tempo depois, as pessoas levaram o corpo de uma pessoa que estava morta. E Gigidari Lau orou ao Sr. Krishna de diferentes maneiras. E tocou no corpo daquele morto. Imediatamente, o homem acordou como se estivesse num sono profundo. E em sinal de respeito, ele viu Gigidari Lau e começou a circambulá-lo. Todo o povo, ao ouvir isso, implorou a Gigidari Lau que os perdoasse. Ele afirmou que não tinha nenhum poder, mas tudo isso aconteceu porque isso era um passatempo do Sr. Supremo. O Sr. Supremo faz coisas que ninguém consegue entender, mas mesmo assim, ele as faz por amor. O povo, emocionado, foi ao templo e prostaram-se diante da Deidade e pediram a Gigidari Lau que os abençoasse. Gigidari Lau só pôde fazer uma coisa que era muito importante para todos. Ensinou eles cantarem o mantra de Krishna e pediu que todos começassem a recitar esse santo nome. Ele disse a eles que eles deveriam tratar tudo como uma manifestação da divindade. Ele disse a eles que eles não têm que entender, mas também tem que entender, mas também tem que entender, mas também tem que entender. O mundo não tem que entender, mas também tem que entender, mais também tem que entender. O mundo tem que entender e dizer assim, o caminho é precisa de mim, mas também tem que entender, mas também tem que entender e Giur Н сказать. Obrigado.